Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal Tá Na Moda com Zé Filho gente mais um vídeo mais um fabricante aqui da maior feira de confecção aqui do Ceará que a feira Zé Velindo você pessoal que tá procurando aí mais um fabricante na área do Tactel então tem essa mais essa opção para você pessoal estamos aqui com a Dina é quem vai dar detalhes do produto do Tactel tanto short Coz normal short elástico e outros modelos aqui para você então nos acompanha aí nas páginas do Facebook no Instagram e no YouTube pessoal então vem comigo conhecer um pouco mais desse produto aqui da Dina aqui no Galpão GP é lógico que ele é Rua D1 e 3 Rua? Rua D1 e 3 Pessoal aqui na rua Zé Velindo bem facinho facinho Rua D Box 1 e 3 Box 1 e 3 então vem para cá lembrando que vai ficar o número do contato aqui da Dina aqui na tela você querendo fazer suas compras via online via WhatsApp então é através desse número aqui então vem comigo e aí Dina tudo bom Dino? Olá tudo bom pode entrar vamos entrando que eu vou mostrando então bora lá Dina Dina hoje os modelos vocês trabalham aqui no atacado são short short Coz short elástico tudo no Tactel maculina esse short Tactel está na promoção nós temos variedade de estampas ele está no atacado de 10 reais por 10 reais é PMG ou é numeração? PMG e GG temos todas as numerações então pessoal rapidinho aqui ó PMG e GG várias estampas 10 reais no atacado é isso Dino? no atacado mostra o outro aí Dino temos esse aqui também olha todo na lista Taquetel Grosso Taquetel Grosso todas as estampas está saindo por 13 reais no atacado pessoal é o Taquetel Grosso tá aquele bem encorpado ó então PMG e GG quanto no atacado? 13 reais Pessoal você que está procurando fabricante de Taquetel no atacado aqui de Fortaleza então vem aqui para a Dina tem esse outro o número do contador Dina está aqui na tela no topo do vídeo também vai ficar o link direto com ela e na descrição do vídeo também vai lá Dina tem esse aqui também olha esse aqui estilo Mauricinho temos todas as cores PMG e GG também 13 reais Taquetel Grosso PMG e GG 13 reais 13 reais no atacado pessoal então preço bom pronto tem esse aqui também tem PMG e GG 13 reais Taquetel Grosso 13 no atacado pessoal bem encorpado cois elástico deixa eu ver aqui o cois rebatido tá pessoal uma informação tinha o cois rebatido todo perfeito pessoal para melhorar para você ó cois rebatido então todas as peças tem um cois rebatido né Dina todas olha só pessoal esse aqui é o chamado rabo de peixe ele é todo Taquetel Grosso o acabamento dessa peça tá 15 reais para revenda do 36 ao 46 Pessoal do 36 ao 46 qual o preço de atacado 15 reais 15 reais Pessoal várias estampas no mínimo aí 10 10 estampas de novo tem muito mais né Pessoal então lembrando esse nome desse modelo é rabo de peixe rabo de peixe no Taquetel acho que é o 180 gramas bem acabamento perfeito pessoal com as amarras então PMG 36 ao 46 do 36 ao 46 qual o preço? 15 reais 15 reais 15 reais no atacado pessoal então aqui você vai encontrar o short Taquetel cois relaxe cois normal esse rabo de peixe o mauricinho mauricão short basquete são em Taquetel tem tudo esse aqui é o de cois short cois aí pessoal todas as cores do 36 ao 46 15 reais preço que revenda todos esses preços é no atacado pessoal do 36 ao 46 15 reais no atacado pessoal o número da Dina é esse aqui ó o box dela é bem facinho de localizar entrou aqui na Zé Avelino facinho facinho bem entrou primeira segunda terceira quarta rua loja 1 e 1 e 3 ó bem facinho de localizar aqui ó bem na central da Zé Avelino não tem como errar não vindo aqui quarta rua procura a Dina então Taquetel de todos os jeitos tem um short também tem esse aqui também tem a calça Taquetel tem sim tem a calça Taquetel tem a calça Taquetel qual o preço da calça Taquetel 15 para revenda do PMG e GG então pessoal a calça Taquetel 15 para renda PMG e GG e esse short aqui de... tá de vinte reais alto relevo PMG e GG pessoal vinte reais PMG e GG várias cores então os números são vários modelos várias estampas aqui do Taquetel tem uma gama enorme Dina abertura aqui da sua loja qual os dias você tá abrindo aqui em segundos? todos os dias de segunda a sábado a partir de seis horas da manhã até as três da tarde a partir de seis horas da manhã pessoal até as treze até as três? até as três horas da tarde até as três horas da tarde questão de entrega Dina cliente querendo na distância fazer compra com você vocês fazem... a gente faz pelas excursões né a gente entrega pela excursão então pessoal ó ficando bem claro o pessoal aqui do Taquetel a Dina só faz entrega via as excursões questão das excursões é os ônibus que vem dos estados aí fora do estado do Ceará vem pra cá vem com seus ônibus aqui os guia faz as suas compras e retorna então é por esse modal que ela faz a entrega por excursões nos ônibus entre em contato com a Dina pessoal lembrando que a Dina a gente tem um contato já há mais de seis, sete, oito anos então entre em contato é uma pessoa segura e tranquila pra você comprar então entre em contato com a Dina o número é esse aqui loja aqui 1 e 3 Rua D na Isabelino Galpão GPE pessoal então tem muitas coisas pra você ver aqui pessoal tem um vestido de liganete não é isso ou Dina também? isso, vestido de liganete além do Taquetel tem um vestido de liganete temos um vestido de liganete que ele veste até o 48 viu todo forrado por dentro ó no ceiro é todo forrado todo forrado na parte fina dupla todo acabamento perfeito preço de atacadinho vinte reais no atacado é um tamanho único? vinte reais tamanho único vinte reais no atacado vinte reais no atacado vinte reais então pessoal entre em contato olha mais esse aqui tira esse Edina olha aí que coisa linda esse Taquetel aqui é elastano nós temos ele nesse tamanho com elastano taquetel com muitos artigos aqui na Dina Taquetel é short short coi short elástico cois elástico tem um rabo de peixe tem uma variedade enorme então o número da Dina é esse aqui que tá na tela o link da Dina vai ficar aqui no topo do vídeo e na descrição do vídeo também pessoal eu quero agradecer vocês pela paciência de nos assistir deixa seu like seus comentários compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo pessoal tchau até mais Dina tchau 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 aguardo vocês viu